Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Júlia Rezende, sou uma das fundadoras da Freelaw, o Gabriel é um dos fundadores comigo também, e hoje eu vou produzir um conteúdo muito pedido por vocês, exclusivo sobre a Freelaw. Isso porque muita gente ainda tem dúvidas de como a gente funciona, até mesmo quem já é cliente ainda tem dúvidas sobre alguns pontos, e até para quem não é cliente conhecer a nossa solução e ver se faz sentido para a realidade do escritório. Hoje é muito conteúdo, então a introdução vai ser muito rapidinha, mas eu espero que vocês gostem e recomendo muito que vocês fiquem até o final para descobrirem tudo o que vocês precisam saber sobre a Freelaw. Oi Júlia, oi pessoal, um prazer estar aqui com vocês novamente, hoje eu vou estar aqui mais como suporte da Júlia, a Júlia que cuida da área de produto, acho que ela vai trazer muita visão dela aqui sobre o Freelaw e também vou contribuir aqui bastante, e se você quer entender como que a gente funciona mesmo nesse vídeo, acho que vai atender bastante suas expectativas. Oi Júlia, acho que antes de começar, talvez a gente podia falar um pouquinho de como que a gente surgiu, né? A Júlia que teve a ideia da Freelaw, várias pessoas elogiam a ideia, foi ela que teve a ideia, como que foi Júlia? Então, na verdade, assim, em 2018 o Gabriel me chamou para a gente participar de um Global Legal Hackathon, que é uma competição de direito e tecnologia realizada em um final de semana em que os participantes, eles têm que ter uma ideia e fazer um MVP da ideia nesse final de semana. Então, eu aceitei o convite dele, a gente foi para esse evento e lá surgiu a ideia da Freelaw. Então, a gente surgiu nesse evento e a partir daí a gente viu que algumas pessoas já ficaram interessadas em contratar a Freelaw logo após o evento. Então, a gente falou, nossa, essa ideia pode ter futuro se a gente desenvolver ela melhor. E foi a partir disso que a gente resolveu tocar a ideia da Freelaw e desde 2019, eu e o Gabriel, a gente se dedica integralmente, juntamente com os outros membros da equipe, a desenvolver o produto da Freelaw e a nossa solução da melhor forma possível, tanto para quem quer contratar serviço como para quem quer prestar serviço por meio da nossa plataforma. É, eu acho que um destaque só, assim, nós somos advogados, como você, que provavelmente está assistindo, a gente conhece as dores do mercado, a gente advogava, saímos da advocacia para a gente estar aqui com a Freelaw. E a nossa proposta é bem clara, assim, a gente quer ajudar escritórios de advocacia a trabalhar de uma forma mais enxuta e a poderem contratar advogados sob demanda, dependendo da necessidade, da área de especialidade. E, do outro lado, ajudar advogados a trabalhar de uma forma mais flexível. Então, a gente tem um propósito bem claro, por isso que a gente produz vários conteúdos, por isso que a gente está aqui gravando esse vídeo, por isso que a gente já tem mais de 30 aulas gravadas, mais de 50 podcasts aí, é tudo para contribuir com essa missão. Então, a gente tem um DNA bem forte de produção de conteúdo por conta disso, né, Ju? É, exatamente. A gente quer gerar oportunidades de crescimento no mercado jurídico, tanto para escritórios de advocacia quanto para advogados. E agora você, como a nossa líder do produto aí, o que você tem a dizer aí? O que a gente faz? Quais são os principais benefícios? Bom, eu queria começar explicando o que é a Freelaw, porque eu acho que muita gente, apesar de seguir os nossos conteúdos, de acompanhar a Freelaw nas redes sociais, ainda fica na dúvida, né, Gabriel? Então, a Freelaw é a forma mais segura para que escritórios de advocacia contratem outros advogados sob demanda. E o nosso foco na Freelaw é a prestação de serviços jurídicos, como petições, contratos e consultas. Então, é a contratação sob demanda para a realização desse tipo de serviço jurídico. Quer complementar com mais algum ponto, Gabriel? É, assim, a Freelaw é uma forma de contratação de advogados sob demanda, e isso está bem conectado com a tendência aí de outros players, de outros mercados, né? Então, se a gente pega Airbnb, você, sob demanda, você aluga uma casa, a gente pega Uber, sob demanda, você pega um carro que te leva do ponto A para o ponto B. Na Freelaw é a lógica parecida. Sob demanda, o seu escritório de advocacia contrata um advogado que ele vai fazer uma petição para você e ele vai te entregar num dia. E aí o advogado te entrega a petição, você revisa a petição, pede alguma modificação para o advogado, ele faz a modificação, depois você aprova o serviço e segue ali, segue a vida ali no seu escritório. A proposta de valor, eu acho, principal aí para quem está contratando, é essa flexibilidade. Então, eu posso aumentar ou reduzir o tamanho da minha equipe de acordo com a necessidade que surgir. Eu posso aumentar ou reduzir as áreas de atuação do meu escritório de acordo com a necessidade que surgir, sem que eu precise de aumentar os custos fixos. Então, será que o meu escritório precisa de ter 20 pessoas, 30 pessoas? Talvez precise, mas talvez a gente consiga crescer de uma forma mais enxuta e sempre que preciso a gente vai usando essa estrutura sob demanda. Afinal, se várias das tarefas da advocacia, como elaboração de petições, ela pode ser feita em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do país. A gente vê isso hoje, principalmente nessa época da Covid, que é quando a gente está gravando esse vídeo, que está todo mundo em casa e trabalhando. Então, se todas essas tarefas podem ser feitas online, por que eu preciso ter uma equipe toda fixa ali comigo no meu escritório, eu pagando salário de todo mundo por mês? Talvez eu possa contratar uma pessoa lá do norte do país, ou uma do sul, em diferentes regiões. Isso é bom tanto para quem contrata quanto para quem é contratado. É, exatamente. E assim, eu acho que é válido a gente falar também, nesse contexto, quais são os principais benefícios para quem contrata, que são a redução dos efeitos negativos na sobrecarga de trabalho, porque muitas vezes os advogados trabalham em rotinas exaustivas para dar conta de tudo, e às vezes não tem como aumentar a equipe de uma forma fixa, né? Justamente o que você falou também, a questão da flexibilidade, de aumentar e reduzir tanto a equipe quanto as áreas de atuação do escritoro na medida da necessidade, e aumentar também o diferencial competitivo do escritório, reduzindo a estrutura e os custos fixos do escritório, uma vez que você pode ter uma volatilidade maior ali na sua estrutura e aumentar ou reduzir na medida da necessidade, como a gente já falou. E, por fim, acho válido ressaltar também a questão do aumento da agilidade na execução dos serviços jurídicos, porque a gente sabe que é muito comum, às vezes, que os escritórios e os advogados deixem algumas demandas pendentes, demandas não urgentes ou que não têm prazo, acabam acumulando ali na mesa dos advogados, e a Freelaw permite que a agilidade na prestação dos serviços jurídicos seja maior por meio dessa contratação sob demanda. E aí os sócios do escritório conseguem atuar de uma forma cada vez mais estratégica, porque a gente vê, assim, vários dos nossos clientes atuam como clínicos gerais dentro do escritório, então tem que ser a pessoa que vai relacionar com o cliente, fazer a petição, fazer a audiência, fazer a sentação oral, cuidado financeiro, certificar de que está todo mundo trabalhando bem ali, às vezes é difícil encontrar pessoas comprometidas para estar no escritório, tem essa dificuldade natural da gestão, e isso é muita coisa para uma pessoa só, muita coisa para poucos sócios. No início ali do escritório de advocacia, quando ainda não tem tanto cliente, até dá para segurar a onda, mas depois que o escritório já consegue passar por esses desafios iniciais, e começa a sofrer as dores do crescimento, isso se torna cada vez mais insustentável. E aí você, podendo contratar pessoas sob demanda, você mantém o seu custo fixo ali enxuto, e sempre que necessário você vai aumentando aí a sua equipe com flexibilidade. É, exatamente. E assim, acho que agora, acho que talvez para quem contrata, a gente já falou um pouco sobre os benefícios e a visão para quem contrata, e por que você acha que vale a pena prestar serviço por meio da frelonga, é engraçado assim, porque prestar serviços, quando a gente fala da proposta de prestar serviço, eu acho que ela é bem clara para todo mundo, porque todo advogado, ele é advogado, ele ganha dinheiro prestando serviço, então, poxa, que bom, eu vou poder trabalhar para o outro escritório de advocacia, de qualquer lugar do Brasil, e eu vou ganhar uma renda extra, eu vou trabalhar de uma forma livre, eu posso rejeitar o serviço, eu posso aceitar o serviço quando eu quiser, eu vou receber só propostas ali da minha área de especialidade, então, acho que o benefício ali para quem está prestando serviço ali é bem claro. Agora, uma coisa que a gente, acho que é importante a gente nivelar, é que a Freelaw conecta advogados a advogados, então, a gente não conecta você a clientes finais, a gente vai te conectar a um outro escritório de advocacia, você vai estar prestando serviço sob demanda para outro escritório de advocacia, então, é um pouquinho diferente a lógica, e aí, assim, por exemplo, se você, é um escritório que já está com excesso de trabalho ali normalmente, faz mais sentido, não faz tanto sentido que você atue também na ponta prestadora de serviço, pode até fazer eventualmente, mas em regra, você vai estar trabalhando para um outro escritório de advocacia, sendo que você já tem vários clientes, então, é importante que você saiba bem, assim, em qual ponta você, qual ponta faz mais sentido para você, se é prestar serviços para outro escritório de advocacia, ou contratar advogados sob demanda, apesar de a gente ter cliente que atua nas duas pontas, é comum também, às vezes, por exemplo, eu sou especialista em direito de trabalho, quando surge uma demanda de direito de trabalho, eu presto serviço, agora, quando no meu escritório aparece uma demanda ali de direito previdenciário, não tem especialidade, ou direito tributário, aí eu contrato alguém para eu conseguir atender as necessidades do meu cliente, então, isso pode variar também, né, Júlio? É, e assim, achei muito válido o que você disse, porque muitas pessoas ainda ficam na dúvida, né, se a Freelaw conecta advogados a clientes finais, e muita gente que se cadastra para prestar serviço, prestar serviço por meio da Freelaw se cadastra com a expectativa, então, é só para realmente deixar claro que a gente conecta advogados a outros advogados, escritórios a outros advogados, então, a Freelaw a gente fala que é uma forma de parceria, em que a Freelaw gera mais segurança para esse tipo de relação, parceria sob demanda, e como o Gabriel disse, não faz sentido muitas vezes que o seu escritório preste, preste serviço para outros escritores, justamente se você já tem muito trabalho, já está abarrotada do serviço dos seus próprios clientes, então, achei muito bons os seus apontamentos, Gabriel, acho que você falou dos pontos mais relevantes, assim, sobre essa questão da prestação de serviço por meio da Freelaw. Só um complemento, assim, não significa que você, por você ser consolidado, que você só vai atuar em uma ponta. Não, na verdade, não. A gente tem vários prestadores que são muito consolidados, e atuam ali de forma recorrente conosco, e é justamente essa a ideia, a gente tem uma pessoa especialista de uma ponta, que vai prestar o serviço ali para o escritório de advocacia, só que ela vai prestar serviços ali da especialidade dela eventualmente, mas no dia a dia dela, talvez faz mais sentido que ela já está numa fase profissional de maturidade de negócio, que ela está mais precisando de delegar trabalho e conseguir mão de obra. Pegar mais trabalho, porque pegar mais trabalho, é só saber um pouquinho essa questão, muitas pessoas não entendem isso. Exatamente. Exatamente. Acho que é fazer essa análise, assim, da sua rotina, e ver o que faz mais sentido para você hoje. É, e assim, Júlio, acho que talvez a gente podia passar agora para algumas perguntas comuns, né, assim, imagino que vários de vocês que ainda não conhecem a gente, a gente deve estar pensando assim, poxa, mas como que a gente controla a qualidade dos profissionais, que é uma dúvida que surge, assim, quase todos os dias, assim, quando a gente vai falar com as pessoas pela primeira vez, e outra também, eu acho que é sobre a precificação de serviços, quanto que custa, como que funciona. É, exatamente. Boas perguntas, são muito, muito feitas mesmo. Eu acho que o primeiro ponto, né, sobre a qualidade dos profissionais. nós atuamos de diferentes formas nesse ponto, que é justamente o primeiro passo para quem quer prestar serviços, na Freelaw, é realizar um cadastro na nossa plataforma, como se fosse um mini currículo, informando a experiência profissional, a experiência acadêmica, as áreas de especialidade, as sub-áreas de especialidade, e tudo isso já faz com que o profissional, ele dê informações relevantes ali, sobre a experiência, que vão ajudar que ele seja direcionado para demandas que ele tem expertise e experiência em atuar. Então, isso já, já é um, já é uma forma, né, de garantir a qualidade dos profissionais, que eles vão ser direcionados justamente para a área de maior especialidade deles, para serviços da maior área de especialidade deles, né? É, eu acho que, assim, o profissional, ele faz um cadastro do currículo online dele, e a parte das palavras-chave que ele descreve ali, naquele currículo, o nosso sistema vai localizar ele para alguma demanda. Então, os profissionais se cadastram, e aí o escritório de advocacia vem e envia uma demanda, por exemplo, direito do trabalho. O nosso sistema vai notificar apenas os profissionais ali mais qualificados para aquela área. Então, a gente já faz um filtro inicial para te ajudar nessa escolha. Quem que são os profissionais mais adequados? Depende da área da demanda, depende da complexidade, depende, depende, de fato, da necessidade daquele caso concreto ali do escritório de advocacia. Mas o que a gente gosta de dizer é que, em alguns casos, o profissional mais adequado para a demanda do seu escritório pode ser um advogado júnior, um advogado ali recém-formado, que tem experiência na área, já atuou ali há alguns anos, mas não é um doutor em direito naquela área. Por quê? Porque é uma demanda que não é tão complexa, você vai supervisionar aquele trabalho, assim como a lógica ali do seu escritório. ou você contrata um estagiário para te ajudar, ou você contrata um advogado menos experiente. Talvez vai ser esse tipo de profissional que você busca. E, quando a gente contrata esse tipo de profissional, a gente tem um melhor custo-benefício para quem contrata e para quem empresta. e, no outro caso, às vezes eu tenho uma demanda muito específica de uma área que não é da minha especialidade, muito complexa, aí eu vou pegar uma pessoa que é professora na área, professor na área, já tem 10 anos de experiência, e aí é uma demanda mais complexa, que exige mais, e a gente localiza esse tipo de profissional. Então, a gente tem um... Digamos, a gente gosta de gerar o máximo custo-benefício, tanto para quem contrata quanto para quem empresta, sem que a gente esteja aí aviltando o honorário. Na verdade, pelo contrário, valorizando os advogados pelo que eles querem receber e pelo que eles têm qualificação para receber. É, exatamente. Então, a gente, justamente por meio desse primeiro passo que eu disse que é o preenchimento do perfil como prestador de serviço, preenchimento de informações curriculares, acadêmicas, e sobre a experiência profissional e outros diversos fatores também que são informados nesse perfil, nós, quando chega um serviço jurídico por meio da Freelaw, nós fazemos justamente o que o Gabriel falou, que é o cruzamento dessas informações para que a gente otimize essa contratação por meio da localização de perfis adequados para aquele serviço, de acordo com justamente o cruzamento das informações desses dois, tanto do envio de serviço, quanto do perfil do profissional. Então, um dos nossos asseguradores da qualidade é o nosso match inteligente, que gera mais assertividade na escolha. E, além disso, a gente gosta de falar também que a gente depende muito também das orientações que o contratante de serviços envia na orientação de serviço. Então, é muito importante que quando você, contratante, vá solicitar um serviço por meio da Freelaw, você dê as orientações e a descrição do serviço da forma mais completa possível para que justamente essa assertividade no match ela seja obtida da melhor forma possível. Então, quanto maior o número de detalhes que você colocar nessas orientações, maior vai ser a assertividade desse cruzamento de informações. E acho que isso serve até voltando um pouco para o perfil do profissional. Então, o profissional também que vai prestar serviço, ele precisa preencher esse perfil dele com o maior número de detalhes possíveis justamente para proporcionar esse cruzamento de informações e essa assertividade. Por exemplo, se eu sou especialista em uma micro área do direito, eu tenho uma experiência bem específica em algo que poucas pessoas têm, é importante que você inclua isso no seu perfil, que você inclua isso nas tags. E aí, se o contratante envia uma demanda que tem essa palavra-chave ou tem essa tag nela, quem vai ser notificado vão ser as pessoas com essa micro especialidade. A gente vai ajudando os contratantes e os prestadores a partir disso. Então, essa otimização do perfil ela contribui para os dois pontos. E uma coisa que a Júlia acho que já está trazendo muito bem é que o controle de qualidade eu acho que é uma via de mão tripla. Eu gosto de dizer bem isso com os escritórios que eu tenho a oportunidade de conversar pessoalmente. É o seguinte, a gente tem um lado do prestador que tem que fazer um bom trabalho, tem que ter um bom perfil e aí a gente tem um sistema que ajuda vocês aí a encontrar os profissionais mais adequados para aquele serviço e aí vocês verificam as informações, vocês podem conversar com esses profissionais antes de fechar a demanda pelo sistema de comentários da plataforma para trocarem dúvidas e esclarecimentos. Além disso, a gente tem o contratante ser preciso no envio de orientações de serviços. Então, é de fato descrever muito bem os fatos, descrever bem o que precisa ser feito e como precisa ser feito e nivelar bem as expectativas porque a gente já teve alguns problemas na Freelaw. E como ser feito também, né? Como ser... Exato. Porque a gente já teve alguns problemas na Freelaw e não só na Freelaw. Eu e a Júlia, nós somos advogados, a gente já trabalhou e muitas vezes a pessoa que está delegando o trabalho acha que o problema está sendo de quem está executando, sendo que, na verdade, o problema está sendo ali nas informações que estão sendo passadas. Então, o que a gente fornece para te ajudar a ser preciso ou ser precisa nesse tipo de delegação? Todos os contratantes de serviço têm um perfil do contratante na nossa plataforma. E aí, nesse perfil do contratante, você pode colocar preferência de formatação para texto, preferência de formatação para citação, orientações gerais escritas. Então, o que você gosta de escrita? Eu odeio o latim. Eu gosto de petições objetivas. Eu gosto de parágrafos curtos. Ou então... Não sei. Cada pessoa tem um estilo específico de escrita. Então, a gente... Escreva bem esse estilo de escrita. O que o seu escritório presa para que o profissional escreva e entregue um serviço com a cara do escritório. Além disso, você pode incluir modelos de petição do escritório para que o profissional entenda melhor o estilo de escrita do escritório e também utilize a mesma formatação. Tudo isso também contribui para um controle de qualidade. Então, uma via de mão tripla porque o prestador tem que ser bom, o escritório tem que fazer um bom alinhamento de expectativas com o prestador e tem o lado da Freelaw. A gente presta um suporte da demanda ali e ajuda o escritório e o prestador durante a execução de serviço. Então, além de conectar o advogado a outro advogado, o escritório ou outro escritório, desculpa, o escritório ou outro advogado, a gente também acompanha aquele serviço. Então, se durante a demanda o escritório teve algum problema, aciona a Freelaw. A gente vai tentar ajudar. Vamos entender o que está acontecendo para a gente resolver sempre o problema da melhor forma. Exatamente. E só voltando um pouquinho no segundo ponto, que é justamente esse direcionamento por parte de quem está contratando o serviço. Não sei se ficou tão claro na fala do Gabriel, mas a gente tem dois momentos. Nós temos o momento em que o contratante preenche o perfil, onde ele coloca orientações gerais que vão servir para todo tipo de peça que o escritório solicitar. Então, por exemplo, eu gosto que a escrita seja dessa forma. Então, vão ter essas orientações gerais, que é justamente o que o Gabriel falou. Além disso, no momento em que o contratante vai solicitar o serviço, ele vai preencher as orientações específicas do caso. Então, são duas fases. Ter essas orientações de forma genérica é muito importante justamente para evitar que o escritório tenha o trabalho de sempre orientar no mesmo sentido quando é uma orientação geral de escrita. Então, aquilo já fica salvo no seu perfil para poupar o seu trabalho e as orientações de cada caso. Que aí, o que é justamente falar sobre os fatos, sobre o que é, qual medida jurídica vai ser necessária naquele caso. E, a partir disso, a gente ganha justamente assertividade nessa orientação. E, sobre o terceiro ponto, como o Gabriel falou, a gente tem um suporte durante toda a execução da demanda até a aprovação para auxiliar as partes nesse nivelamento de expectativas, nos eventuais pedidos de revisão e no que mais for necessário. E, assim, aqui na Freeló a gente tem uma cultura muito forte de teste. e a gente passa muito essa nossa cultura para os nossos clientes. Então, assim, a Freeló é como se fosse um seguro para esse tipo de relação, para esse tipo de contratação de advogados sob demanda. Significa que não vai ter problema com a qualidade? Não significa. Talvez vai acontecer algum problema. Mas, sempre que acontece algum problema, a gente para, vamos investigar qual está sendo o problema, vamos resolver o problema da forma mais ágil possível para garantir que aquele escritório cumpra o prazo com a qualidade e com a agilidade que é o nosso propósito. Mas, vamos entender por que esse problema aconteceu. Será que, talvez, o problema ali na primeira contratação do escritório, o escritório ainda não sabia muito bem como usar a plataforma, não foi tão preciso nas orientações, e aí teve um problema de alinhamento com o prestador, ou talvez o prestador, de fato, não tinha competência necessária para aquele caso, e aí a gente tem um problema naquela ponta, ou talvez o prestador até fez um trabalho bom, mas ainda não foi excelente para o escritório, porque faltaram alguns pequenos alinhamentos que a gente ganha com o tempo de relação. Então, talvez eu enviei uma demanda, aquele prestador fez, eu passei o feedback para ele no final da demanda, enviei a segunda demanda, enviei a terceira, enviei a quarta, e depois o prestador pegou o jeito do escritório, e aí a gente consegue delegar com o serviço com mais segurança. ou o escritório pegou o jeito de delegar o serviço também. Exatamente. É o que geralmente acontece. É, eu acho que assim, ah, contratar advogado sob demanda é muito arriscado, eu estou contratando uma pessoa online, uma plataforma, eu não conheço aquele profissional, será que é isso mesmo? Na verdade, contratar sob demanda é muito mais seguro do que contratar um advogado de forma fixa para o seu escritório. Você está fazendo pequenos testes, você envia uma demanda, testou, enviou outra, testou, enviou outra, testou, e depois quando você tem segurança, você vai delegando em maior quantidade. Então, eu acho que um outro ponto que ajuda aí nesse controle de qualidade é a gente, a Freelot atua bem próximo de todos os clientes para que a gente ajude vocês a começarem a fazer pequenos testes e delegar serviço com segurança. Se a primeira vez que você está delegando serviço para a Freelot e você ainda não sabe como funciona, pega um serviço que não é tão urgente, envia, vê como funciona, vê a dinâmica, vê o que deu errado, o que deu errado, a gente conversa, vamos ver com o prestador e depois você cria uma estrutura que funciona. Pela nossa experiência, os nossos principais casos de sucesso eles começaram assim, começaram enviando poucos serviços por semana e aí iam trocando feedbacks com os prestadores e aos poucos ele conseguiu o escritório conseguiu delegar um serviço uma quantidade muito maior porque já conheceu o trabalho daquele profissional, o profissional pegou o jeito do escritório, todo mundo já sabe a lógica e aí ficou mais seguro para todo mundo. Então, essa lógica de fazer pequenos testes eu acho que ela é fundamental também para a garantia da qualidade do serviço. Exatamente. Muito bem colocado. pequenos testes e a gente sempre recomenda se é a sua primeira vez na Freelaw que você delegue um serviço não urgente que o prazo está mais distante. O ideal é que sempre seja enviado com um prazo razoavelmente distante para não haver nenhum imprevisto mas especialmente se é a sua primeira vez não pegue um serviço que o prazo é amanhã e delegue hoje estou dando um exemplo mas assim só para justamente esse alinhamento inicial essa assertividade inicial até por parte do contratante e por parte do prestador ela demora um pouco a acontecer ela vai acontecendo a partir do uso recorrente. Até porque dentro da Freelaw quais são os procedimentos? As partes cadastram o prestador cadastra o contratante cadastra depois o contratante envia um serviço. com uma data para entrega da primeira versão do serviço. O prestador ele vai fazer o serviço vai entregar na data da primeira versão se tiver algum problema durante a execução a Freelaw vai atuar para ajudar a resolver e o serviço ser entregue dentro daquela primeira data a gente tem prazos internos aqui na Freelaw para garantir que de fato gosto de brincar se acontecer algum problema com o prestador a gente vai substituir ele vai buscar outro profissional sempre com diálogo para os dois lados então a gente está ali preparado para os problemas mais inusitados mas bem o profissional ele vai entregar ali na data na primeira data da primeira versão e aí o escritório tem um prazo para analisar aquela primeira versão então nos nossos próprios procedimentos a gente já conta que o escritório vai analisar essa versão por sete dias ali depois ele vai pedir uma revisão para o prestador porque talvez o serviço não ficou tão bom na primeira versão mas com o pedido de revisão a gente consegue resolver na verdade faz até sentido que a peça fique melhor depois de algumas trocas de documentos isso acontece na advocacia padrão na delegação de serviço padrão então é por isso que é importante que você não envie o serviço no prazo fatal porque senão você vai estar abrindo mão dessa troca de versões e aí talvez o serviço não ficou bom na primeira versão mas de fato se a gente assim fica mais difícil se a gente tivesse já trocado o prestador fez a versão o escritório viu a versão apontou questões pontuais que podem ser melhoradas aprimoradas trouxe uma visão um pouquinho diferente de algum ponto a peça vai ser feita a várias mãos e a qualidade fica bem maior é exatamente a gente gosta de dizer que é como se fosse uma equipe jurídica remota e online que você vai ter sob demanda então a nossa proposta é justamente essa é que existe essa troca não há como esperar também que um prestador realize um serviço e fique bom na primeira versão às vezes com algumas coisas que não foram orientadas ou algum estilo de escrita do escritor que não ficou claro então essa troca ela geralmente é muito bem-vinda e gera serviços bem melhores então a gente já inclusive prevê que ela aconteça e o segundo ponto que o Gabriel tinha falado era justamente sobre a questão da do valor né de quanto custa quanto custa uma pedição Júlia todo mundo faz essa pergunta pra gente quanto custa uma pedição eu não gostei da ideia mas quanto que custa eu não sei se eu tenho dinheiro pra pagar é então a gente o nosso cadastro hoje na Freelaw ele é gratuito e quanto custa uma pedição depende então assim não tem como inclusive por questões regulamentares que a Freelaw fixe valores para determinados tipos de serviços o valor da que os profissionais o que os profissionais geralmente levam em conta né os profissionais adequados para realizar o serviço levam em conta pra estimarem o número de horas que eles vão gastar né pra estimarem o valor que eles vão que eles vão cobrar pra aquele serviço é justamente a urgência do serviço então se você mandar com prazo muito curto isso vai interferir no valor é a complexidade do serviço é é o tipo de profissional que você precisa né pra aquele serviço é um profissional mega especializado é um eu preciso de um doutor é um serviço muito específico isso também com certeza vai influenciar no valor além disso né os profissionais se se pautam na nas 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 tabelas né nas nas tabelas das OAB de cada estado então assim vai variar não há como nós falarmos um valor específico pra cada tipo de documento que é que vai ser solicitado porque isso vai depender das peculiaridades do caso dando destaque pra prazo e experiência do profissional que você precisa pra realizar aquele tipo de serviço agora o que eu gosto de deixar claro também com todo mundo é o seguinte o valor depende aquela resposta que o advogado diz muito que o cliente não gosta de escutar e aqui a gente tá falando da mesma forma depende o valor depende mas eu acho que eu consigo trazer um exercício que pode facilitar você a compreender com mais clareza assim de como funciona a precificação de um serviço pensa o seguinte eu tô querendo contratar um advogado recém-formado quanto que um advogado recém-formado recebe por mês hoje assim fora da freló em um contato fixo com algum escritório se você fosse contratar essa pessoa de forma fixa quanto que ela ia receber e ganhar 5 mil por mês 6 mil por mês quanto que ela ia receber você sabe como funciona a tabela do mercado na sua região mais ou menos ok qual que é o valor hora de um profissional desse hoje a partir do momento que a gente já sabe mais ou menos qual que é o valor por hora que o mercado paga pra esse tipo de profissional e aí comparando também com o valor hora ali que é o AB que é o AB dá de diretriz pros profissionais a gente consegue já saber ali mais ou menos quanto que custa o tempo daquele profissional e aquele profissional o que ele faz ele pega o serviço analisa a complexidade analisa quanto tempo que ele vai gastar e aí ele vai ele vai fazer uma proposta de acordo com o número de horas que ele vai gastar então cada profissional tem um valor um valor hora do perfil dele ali então profissionais mais experientes tem um valor hora mais caro profissionais mais júniores geralmente tem valores horas mais baixos e a partir da análise do caso concreto eles vão estimar olha meu valor hora é 100 reais por hora e esse caso eu acho que vou gastar vou gastar 10 horas então eu quero receber mil reais eu acho que essa que é a lógica então tanto para valores mais baixos quanto para valores mais altos possivelmente a Freelaw vai conseguir te atender por quê? porque às vezes um valor mais baixo eu quero um profissional com menos anos de experiência um valor mais alto eu quero um profissional mais sênior agora é igualmente em relação à complexidade da petição às vezes é uma petição ultramente ultramente complexa e isso também vai influenciar e por outro lado é uma petição mais simples só para eu complementar aqui porque não sei se ficou claro assim a gente então a gente guia a demanda para o profissional mais adequado e o profissional faz a proposta a Freelaw não interfere na precificação a Freelaw não permite leilão de preço a Freelaw não permite que o escritório faça uma contraproposta para a proposta que o prestador fez justamente para evitar aviltamento da classe o que a gente leva é o que? o profissional mais adequado para a demanda ele vai poder fazer a proposta para o escritório o profissional fez a proposta o escritório viu a proposta se o escritório quiser aceitar a proposta ele contrata o profissional se ele não gostou da proposta ele cancela a demanda na Freelaw então a gente não permite esse leilão de preço isso não acontece com a gente e é uma coisa que a gente inclusive é bastante contra a proposta desse match é aumentar essa atividade da contratação e permitir que o advogado ele preste esse serviço na Freelaw pelo preço que ele quer pelo preço que ele quer receber sem que ele tenha que ficar se submetendo a leilões de preço exatamente acho muito muito relevante tudo que você falou Gabriel acho que foi uma ótima uma ótima lembrança ter falado desse ponto e outra coisa que a Freelaw não assim ela vai se comprometer a encontrar a notificar profissionais adequados adequados para o serviço do escritório mas ela não não pode garantir que ela encontrará profissionais que vão que vão estar disponíveis para realizar a peça no tempo em que foi proposto e no valor em que foi proposto então nós vamos encontrar os profissionais adequados eles vão apresentar propostas mais de um profissional e aí você pode analisar as propostas dos perfis e caso você opte por cancelar o serviço nesse momento antes de iniciá-lo você não vai pagar nada por isso então se você quiser testar a Freelaw enviar um serviço ver quais profissionais serão notificados qual valor para aquele tipo de serviço levando em conta tudo isso que a gente falou você pode cancelar até antes do início sem pagar nenhum valor por isso sim exatamente assim a gente não sabe como funciona a Freelaw envia um teste e agora ver as propostas de profissionais conheça os perfis tem muita gente qualificada mesmo de todas as regiões do país hoje na data de gravação desse vídeo já até perdeu a conta né Júlia mas acho que já são mais de 1.600 1.700 advogados que estão cadastrados na plataforma em diferentes áreas do direito então tem gente de especialidade que eu nem conhecia antes de tão micro especialista que as pessoas são e certamente a gente tem profissionais para atender e a sua demanda se a gente não tiver a gente vai ser bem claro também a gente é muito transparente a gente fala assim olha não temos ninguém aqui nessa área aqui mas a gente pode buscar alguém até convidar para pessoas cadastrar na nossa plataforma e a gente conseguindo esse perfil a gente já avisa então envia demanda vê os profissionais se você não gostar dos perfis fala com a gente a gente vai entender o que está acontecendo agora se você está querendo usar a Freelaw para aviltar honorários aqui a gente não vai te ajudar porque aqui a gente não vai conseguir não vai ter leilão de preço não tem como fazer isso mas ao mesmo tempo a gente permite que você contrate profissionais pelos preços justos porque se eu pegar um profissional que ele naturalmente ele está no início de carreira e talvez é o que eu preciso ele vai cobrar um valor mais barato por isso isso é natural ele vai fazer a conta do valor hora dele o valor hora dele é mais baixo ou mais alto então a gente tem essa flexibilidade para garantir a certividade na escolha exatamente e assim acho que vale a pena agora no final a gente fazer somente um passo a passo rapidinho de como a gente funciona na prática só uma última coisa eu vou passar só rapidinho sobre isso e aí a gente deixa os outros pontos para os próximos vídeos porque é muita coisa mas só uma coisa como que a gente ganha dinheiro a gente não falou isso é verdade o que a gente faz a precificação de serviços ela é entre as partes a partir da proposta do prestador e a free law ela cobra uma taxa sobre cada serviço isso não é deduzido dos honorários do prestador na verdade na verdade a gente usa o valor do prestador apenas como base para calcular a nossa taxa que é de 20% sobre o valor de cada serviço então a nossa taxa vai depender do valor do serviço mas não é reduzida desse valor do profissional então por exemplo o prestador ele quer receber 500 reais do serviço ele colocou na proposta que ele quer receber 500 reais se o serviço for contratado ele vai receber 500 reais só que sobre essa taxa a free law vai cobrar a taxa em cima e vai passar a proposta para o contratante então no caso o prestador vai receber 500 reais mas a proposta que é enviada para o contratante ela é superior a isso exatamente essa que é a lógica da plataforma é e isso é alinhado com as duas partes nos momentos de contratação isso e agora para a gente fazer um checklist final né Júlio como funciona assim os passos a passos vamos falar um pouquinho assim como que funciona na prática a gente já falou um pouco mas só deixando em passo a passo claro o passo um é justamente os advogados interessados em prestar serviço eles se cadastram na plataforma e vão disponibilizar como a gente falou os dados sobre a experiência acadêmica profissional qual o tipo de serviço e as complexidades de serviço que eles têm interesse e são aptos a realizar o passo 2 os escritórios de advocacia interessados em contratar esses profissionais eles vão se cadastrar na plataforma e eles vão definir as preferências de escrita as preferências de formatação eles vão anexar os modelos que vão ser direcionados apenas aos profissionais contratados se ele efetivamente contratar e é aquilo que a gente falou de preencher esse cadastro geral para poupar retrabalho mais na frente o terceiro passo é o envio do serviço pelo contratante ele vai descrever o prazo vai descrever as orientações vai descrever a complexidade qual a experiência necessária para realizar o serviço a gente gosta de falar que é como se você estivesse orientando alguém da sua equipe jurídica para realizar um serviço dentro do seu próprio escritório então às vezes você só vai passar um serviço para um advogado júnior como você descreve esse serviço para ele quais fatos são relevantes qual prazo interno você quer estabelecer para receber esse serviço e justamente como a gente já apontou a gente não recomenda que seja colocado no prazo fatal ou próximo justamente para que seja proporcionada essa troca de versões para que a versão seja melhorada e a gente consiga um serviço melhor no final o quarto passo é o match inteligente que é o que a gente já comentou também por alto que é o cruzamento das informações do perfil profissional dos prestadores com as informações constantes no envio de serviço é nesse momento em que nosso algoritmo vai encontrar os profissionais mais adequados para realizar o serviço de acordo com todos aqueles fatores que a gente também já mencionou que é a experiência do profissional a experiência necessária para realizar o serviço e dentre outros fatores que são levados em conta também o quinto passo é os profissionais eles recebem essa proposta então assim você chegou na frelaw como prestador de serviço você tem que aguardar novas propostas de serviço que sejam adequadas ao seu perfil não há como buscar serviço ali dentro e quando chega um novo serviço você é notificado aí você profissional prestador de serviço vai analisar a proposta vai analisar essas informações e você pode ou realizar uma proposta de acordo com o prazo com as informações que foram dadas se essas informações são suficientes ou você pode usar o nosso sistema de comentários e esclarecimentos para esclarecer algum ponto que seja essencial para realizar sua proposta que não tenha sido falado naquele momento sobre os pontos de estratégia qual estratégia seguir sobre aprofundamento dos fatos e outra coisa se não for necessário para realizar a proposta você pode conversar com o contratante via sistema de comentários depois que você for escolhido para realizar o serviço e aí nessa fase importante destacar que vários profissionais são notificados e podem realizar essa proposta ao mesmo tempo aqueles adequados e no passo 6 o contratante ele vai analisar os perfis as propostas vai responder os esclarecimentos vai aguardar mais propostas e aí ele vai escolher o profissional que ele considerou com o perfil mais adequado com a experiência mais adequada para realizar aquele serviço e aí ele vai iniciar o serviço ou então ele pode analisar os perfis e cancelar o serviço sem nenhuma taxa até então e a partir disso caso o serviço seja iniciado o prestador ele vai fazer uma primeira entrega na data em que o contratante estabeleceu a gente hoje atua com D-1 justamente para dar uma segurança uma margem de erro nesse envio de serviço o prestador envia esse serviço para o contratante o contratante ele vai ter o prazo de 7 dias para analisar esse serviço e o prestador posteriormente tem 3 dias para realizar as modificações no documento elaborado se for o caso ou então o contratante ele pode simplesmente aprovar o serviço se a primeira versão já tiver ficado ótimo então se esses prazos não atenderem as necessidades a gente recomenda se esses prazos de revisão não atenderem as necessidades a gente recomenda que as partes elas entrem em contato com o suporte do Freelaw ou que elas negociem um prazo de revisão que seja mais adequado a essas necessidades no nosso sistema de comentários eu acho que foi um resumão sobre o passo a passo da Freelaw você tem algum ponto Gabriel a complementar? não acho que a nossa função é gerar mais segurança para esse tipo de relação dar os guias problemas podem acontecer como a gente trouxe todo o sistema foi desenvolvido para mitigar a chance de problemas e facilitar essa contratação mas a autonomia sempre com as partes ali então precisa de um prazo de revisão diferente negocie-se já no momento da contratação ou durante a execução de serviço vamos tendo essa flexibilidade que é bom para todos e desenvolvido últimas coisas o pagamento ele é feito ao final a Freelaw a gente tem contato com o contratante e emite um boleto bancário e depois realiza transferência para o prestador de serviço para os dados bancários que ele cadastra na nossa plataforma fora isso a última coisa também na realidade Gabriel só uma correção hoje os dados não são cadastrados na plataforma e a nossa equipe financeira ela entra em contato diretamente com as partes para negociar a forma que vai acontecer esse pagamento e ela entra em contato diretamente com o prestador e com o contratante após a aprovação do serviço então se você entrou na plataforma achou estranho que não há cadastro de dados bancários realmente não há o cadastro no momento inicial ali desses dados e isso é só esses dados são só colhidos com você se você efetivamente realizou um serviço que foi aprovado perfeito acho que é isso assim a última coisa que acho que é importante a gente trazer eu como prestador quantos serviços que eu recebo por mês como funciona a gente não pode prometer isso depende da quantidade de demandas que a gente recebe depende da sua especialidade depende de como o seu perfil está otimizado ou não pode ser que você receba um serviço amanhã pode ser que você não receba hoje a gente tem mais a gente tem 1.600 1.700 prestadores versus mais ou menos 100 escritórios que contratam então a gente tem mais prestador do que escritório naturalmente então nem todos estão recebendo demanda por que eles não estão às vezes porque o perfil não está otimizado ou de fato porque a gente não conseguiu gerar demanda para todos então a gente não pode prometer isso até por isso que não tem a mensalidade na plataforma mas estamos trabalhando para conseguir equacionar mais essa balança talvez até limitar um pouco o número de prestadores e a gente pense em algumas medidas para eventualmente garantir mais previsibilidade para vocês no futuro acho que é isso acho que foi um foi um conteúdo bem denso tem mais dúvidas talvez que vocês podem ter se tiverem dúvida fala com o nosso suporte a gente é bem bem ativo fala com a gente nas redes sociais e se você quiser cadastrar na plataforma da Freelaw o link aqui na descrição desse vídeo no YouTube tem um link para o site da Freelaw é só vocês entrarem lá no site efetuarem o cadastro gratuito qualquer problema vocês falem conosco que a gente vai estar à disposição para resolver a gente gosta muito de construir a nossa solução desculpa só concluindo aqui acho que a gente vai até falar a mesma coisa a gente gosta muito de construir a nossa solução a nossa plataforma em conjunto com vocês advogados na data de lançamento desse vídeo a versão da nossa plataforma mesmo está em fase beta então alguns problemas técnicos estão acontecendo alguns advogados não estão gostando do sistema X ou Y e dão alguma sugestão a gente escuta cada uma das sugestões e com base no que vocês trazem para a gente a gente otimiza aqui o nosso produto e vai melhorando a plataforma então se alguma coisa não estiver legal de acordo com a necessidade do que você quer fala com a gente porque é com base em tudo isso que a gente vai melhorando era isso exatamente então é isso pessoal espero que tenha ajudado de alguma forma e qualquer dúvida que vocês tiverem podem entrar em contato com a gente podem entrar em contato direto comigo com o Gabriel nas redes sociais Júlia Rezende e Gabriel Magalhães ou então entrar em contato conosco via suporte se vocês acessarem a plataforma ou se não acessarem via e-mail pelo e-mail contato arroba freelaw.org lá a gente vai responder vocês vai tirar as dúvidas e a gente pretende fazer outros conteúdos também sobre sobre o Freelaw para deixar ainda mais claro quaisquer dúvidas que vocês eventualmente tenham sobre a nossa solução obrigada e até a próxima valeu Tchau 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 Tchau, tchau.